Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje venho com algumas considerações de um produto que vocês sempre perguntam aqui. Eu já testei ele há um tempo, na verdade já testei ele há bastante tempo, há mais de 4 anos. Eu acho que ele nem era vendido no Brasil ainda quando eu testei, mas eu voltei para dizer que eu voltei a testar ele para poder trazer mais conteúdo aqui para vocês, então já espero que vocês curtam muito. E é sobre o Perspirex Strong. Acho que é assim que se fala, Strong. É a versão mais forte do Perspirex. Já espero muito que vocês curtam esse vídeo, como sempre vai ser muito completo e bora lá. Gente, só uma informação aqui no canal para vocês. A gente vai continuar trazendo produtos da Dermosec, mas quando forem lançamentos, tá? E a gente não tem mais cupom de desconto da marca, porque eu não faço mais parte dos influenciadores da marca. Mas não mudei nada, que eu gosto dos produtos. Eu acabei de trazer um vídeo novo de um lançamento em spray deles. É só para eu falar para vocês que a única coisa que muda é que a gente vai trazer muito mais antiperspirantes aqui no canal, porque por questões contratuais eu não podia trazer, mas agora a gente vai trazer muito mais. Eu continuo gostando muito da Dermosec, inclusive está aqui na minha penteadeira. A diferença é que a gente vai poder trazer muito mais produtos com funções antiperspirantes, né? Que é aí o tratamento noturno. Qualquer lançamento que tiver na marca eu trago aqui para vocês, tá bom? E agora a gente vai falar desse produtinho aqui, gente. O Perspirex é um produto que eu já conheço há muito, muito tempo. Para vocês terem ideia, eu acho que eu conheço esse produto há mais de 10 anos. Quando eu morei fora, que eu morei na Inglaterra, eu via esse produto aqui sendo vendido nas farmácias. E aí eu acabei que eu comprei o Dricló e não comprei esse daqui. Aí uma amiga minha que morava lá, quando ela veio para o Brasil, eu pedi para ela trazer para mim. Então, gente, já faz bastante tempo. Eu lembro que na época eu usei meio que tudo de qualquer jeito também, né? Não tomei tanto cuidado. Acabei não gostando do produto, porque me deu alergia. Assim como a primeira vez que eu usei o Dricló, que também me deu alergia. Aliás, gente, muitos de vocês perguntam do Dricló aqui no canal. Se eu tenho algum lugar, alguma loja para indicar. E não, gente. Eu também não uso mais o Dricló. O lugar onde eu comprava aqui no Brasil não vende mais. Então, gente, eu não uso mais e não tenho onde indicar, tá? Por isso que eu acabei trazendo esse vídeo aqui. Porque sim, gente, de cara eu já falo para vocês que hoje eu prefiro o Perspirex do que o Dricló. Essa versão aqui, tá? Lembrando que ele tem três versões. Me falem aqui se vocês querem que eu traga as outras aqui no canal. E se eu faço a vídeo comparativo que eu posso trazer. Mas essa versão aqui é a mais forte. Vou explicar para vocês o porquê que eu acho que essa versão aqui se assemelha muito ao Dricló. E contar tudo aí da minha experiência com a marca. Gente, mais ou menos há uns quatro anos, eu voltei a usar. E aí eu me adaptei, eu gostei. Mas como eu testo muito produto, eu parei de usar de novo. Para poder testar outros produtos. Ele é basicamente um antitranspirante de alta eficácia. Em formato de rolon, ele não é um produto nacional, tá? Ele é um produto importado, mas é vendido legalmente aqui no Brasil. Foi desenvolvido para homens e mulheres com sérios problemas de transpiração excessiva e odor. De acordo com a marca, essa versão aqui, que é a mais forte, ela oferece até cinco dias de proteção. É formulado com ingredientes ativos muito eficazes aí no tratamento do suor e do odor. Lembrando que essa versão aqui também é só para a área das axilas. Ele não tem perfume. Funciona até em situações de muito estresse. Proteção superior. Sim, gente, essa versão aqui do Perspirex Strong é superior às outras versões. Ele já está no mercado há mais de 30 anos. A Perspirex, ela faz parte de uma empresa dinamarquesa. É uma empresa especializada na produção de produtos para os cuidados com a pele. Fundador, Klaus, ele criou esse produto porque a irmã dele sofria de hiperhidrose nos pés. Foi aí em 1979 que surgiu o Perspirex. A marca acabou ficando conhecida a nível mundial. A maior presença na Europa. E no Brasil, ele chegou aí há um tempo. Mari, o modo de aplicação dele é igual aos antitranspirantes? Sim, gente, ele é igual. Com a diferença que ele é forte. Eu acho ele muito comparado ao Driclor. Porque se você não tomar cuidado, a sua pele vai ferir, vai dar uma alergia lascada. Então, tem que tomar muito cuidado. Aplicado uma vez à noite, ele pode dar uma proteção de até 5 dias. Não necessariamente de 5 dias. De até 5 dias. Gente, a marca fala para você ler o folheto de explicações. O produto vem nessa caixinha aqui de 20ml. E ele tem um folheto de instruções para você poder usar. E você tem que seguir à risca esse modo de uso. Porque se não, pode causar alergia sim. E aí, você não vai conseguir continuar o tratamento. Mari, é uma cura? Não, gente. Não é uma cura. E às vezes, nem mesmo a cirurgia é uma cura. É um tratamento aí. Tanto para tratar o suor, quanto para tratar o odor. Gente, a marca fala para você aplicar à noite, antes de dormir. Com a pele extremamente seca. Extremamente seca, gente. Se você está suando na hora, você tem que fazer uma pré-secagem. Porque o produto, se ele entrar em contato com a umidade, ele pode dar também uma reação alérgica. Então, a pele realmente tem que estar seca. Exclusivo de uso noturno. E basta 4 passadas. 2 para cima e 2 para baixo. Que o produto já vai funcionar ok nas axilas. Na primeira semana, você vai usar todos os dias seguidos. E na segunda semana, você vai intercalar. Você pode usar aí de 2 a 3 vezes. Na terceira semana, se você já sentir que o suor, o odor, eles estão controlados. Você pode usar apenas uma vez na semana. Mari, tem que lavar de manhã? Gente, tem que lavar de manhã. E outra coisa. Como você vai usar só para dormir, ele pode manchar sim a roupa. É legal você dormir aí com uma roupa mais velha. Caso ele venha manchar. Porque ele pode manchar sim, tá bom? Não aconteceu comigo. Mas eu sei que ele pode manchar. Porque a marca fala isso. Em especial, esse perspirex aqui. Que é essa versão mais forte. Ela é indicada tanto para o odor, quanto para a transpiração. Que sejam severos. Que sejam muito fortes. Como era o caso do Driclore. Que também é um produto muito mais forte do que os outros produtos no mercado. Por isso, muita gente só conseguia um resultado legal com o Driclore. Agora, a minha percepção dele. O que eu estou achando já que eu voltei a usar esse produto aqui. Gente, se você não fizer o passo a passo muito detalhadamente, você vai sentir coceira. E é uma coceira que persiste mesmo depois que você tira o produto. A primeira vez que eu voltei a usar, depois de quatro anos, eu apliquei. E eu fui meio assim... Passei um pouquinho mais. Passei um pouquinho mais do indicado. Eu passei duas passadas. Duas para cima e duas para baixo. Só que, na verdade, era para eu fazer a metade disso. Era para eu fazer uma passada para cima e uma para baixo em uma axila. E uma para cima e uma para baixo na outra axila. O que eu fiz? Duas passadas para cima. Duas para baixo na mesma axila. Eu considero muito produto. E aí, gente, você começa a sentir uma coceira. Uma coceira. E outra coisa. É legal você aplicar e você ficar com os braços meio levantados, já deitado. Para esse produto secar. Evita abaixar os braços. Apertar assim. Você pode causar mais irritação. Gente, no primeiro dia eu esqueci. Essa foi a verdade. Eu esqueci como que eu usava assim. Porque como eu já usava outros produtos que dificilmente eles causam reação alérgica. Esse daqui eu esqueci como que eu usava ele. E eu esqueci dessa reação aí. Que realmente acontece. Aí, gente. Nos dias seguintes eu fui tomando mais cuidado. E aí eu fui aplicando com muito mais cuidado. Tanto que eu cheguei até a rolar assim a bolinha com as mãos. E aplicar só dando carimbada assim no meio das axilas. E aí eu fui tomando muito mais cuidado. Fui pegando o jeito de novo. E aí, gente. Eu vou ser sincera para vocês. Eu acho que é o único produto que realmente consegue substituir o Driclore. Porque o Driclore, ele realmente não é mais vendido no Brasil. É muito difícil encontrar no Brasil um produto que seja original. Falo para vocês. Toma muito cuidado. Porque eles estão trazendo no Brasil muito produto falsificado. Eu não uso mais o Driclore. Porque o único lugar que eu comprava não vende mais. Eu decidi não usar mais. E aí, gente. Eu falei. Vou voltar a usar para eu falar para o pessoal. E sim, gente. Ele é um produto muito, muito bom. Só que se você não aplicar com muito cuidado. Ele pode causar uma irritação daquelas. Daquelas mesmo de arrancar a pele. Então, gente. A minha dica é. Leia atentamente o modo de uso que vem com ele. Se você seguir tudo certinho, gente. Ele pode dar um resultado muito, muito bom. Tanto para quem sofre com bromidrose, né? Que é o forte odor. Quanto para o suor excessivo. E não se engane com esse tamanho pequenininho do vidro. Se você aplicar certo, da maneira correta. Esse vidrinho aqui, ele pode durar até seis meses. Vale muito o custo-benefício. Eu vejo muita gente falando. Ai, mas é um preço muito alto. Ele não é um desodorante. Para um desodorante, eu realmente acho um preço muito alto. Mas ele não é um desodorante. Ele é um tratamento. Ele pode durar até seis meses. Então, vale muito a pena. Uma coisa importante. Essa versão aqui, ela não é indicada a aplicar em outras partes do corpo. Ela é só para a área das axilas. Tem diferença, sim, tanto com a versão original. Que foi a primeira que eu testei. Quanto com a versão comfort. Se vocês quiserem, eu trago aqui no canal a diferença entre eles. Mas já adianto que essa daqui é a versão mais forte que tem. Tá? É um produto muito bom. Muito bom mesmo. Se você souber usar. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Aonde vocês podem encontrar. Que é onde eu comprei também. Eu não sou patrocinada pela Perspirex. Eu também compro esse produto aqui. Eu coloquei aqui para vocês o link aqui abaixo. Da onde vocês podem comprar. Com preço legal e com frete grátis. Porque eu, pelo menos, não encontro facilmente em farmácia. Principalmente essa versão aqui, que é a mais forte. Que é a Strong. Strong. É isso, gente. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link. Não tenha cupom de desconto. Porque, como eu disse, eu não sou patrocinada pela marca. Comenta aqui embaixo se você já testou essa versão aqui. E se vocês quiserem também um vídeo explicando muito passo a passo como eu aplico. E não me dá alergia. Me fala também que eu posso trazer. Tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. E até o próximo. Tchau.